Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Josi, começando aqui mais um vídeo para o canal. Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo. Hoje, pessoal, o nosso passo a passo vai ser desse lindo barrado, apenas duas carreirinhas, tá? Bem fácil e bem econômico para você aí confeccionar nos seus paninhos de prato. Já temos a videoaula desse mesmo barradinho, sendo ele em três carreiras, tá? E hoje eu trago para vocês ele aqui, ó, em duas carreirinhas, tá bom? Fiz umas modificações para mim estar podendo estar gravando para vocês ele em duas carreirinhas mais econômico ainda, tá? Eu achei que ficou muito lindo esse barradinho, ficou bem charmoso, tô apaixonada por esse modelinho, tá saindo bastante, tá? Então, hoje vai ser a nossa videoaula de hoje. Ele é um barrado bem fácil, simples e econômico, tá? Os pontos são bem facinhos de confeccionar. Nesse tamanho de pano aqui, ó, eu consegui estar fazendo um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito motivos, tá? Ficou muito lindo. Essa estampa aqui, ó, super combinou, tá? Vou deixar na descrição do vídeo o contato do vendedor desses panos que eu utilizo aqui, tá bom? Então, eu já quero já pedir a você que gosta, né, desse conteúdo de vídeo que é barradinho de crochê, deixa pra mim aí no vídeo o seu gostei, deixa o seu comentário aqui embaixo e compartilha esse vídeo pra mais pessoas, compartilha nos grupos, em suas redes sociais, para que mais pessoas iam conhecer o nosso cantinho, tá bom? Então, eu vou passar pra vocês agora, tá? Os múltiplos desse barradinho, ele é bem fácil, pessoal, a contagem também, ele é múltiplos de quatro mais um, tá? Sempre aqui, ó, vou mostrar pra vocês como que você vai fazer a contagem. Começa aqui contando um, depois você começa a contar um, dois, três, quatro, e assim por diante. Um, dois, três, quatro, até o finalzinho do seu pano, tá? Sempre conta aqui, ó, um, e depois vai contando de quatro em quatro. Então, ele é múltiplos de quatro mais um, bem facinho, tá, de fazer a contagem. Pra esse barradinho aqui, pessoal, a gente vai tá utilizando uma agulha 1.75. Aqui, ó, 1.75, vou usar uma tesourinha pros arremates, e vou usar esse pano de prato que ele mede 75 por 45, tá? Separa aí o seu material, eu vou usar também aqui, ó, a linha Anne, tá? Na cor amarelo forte, a numeração é 1289, e vou tá utilizando também um verde mesclado. Vou tá utilizando esse verde mesclado também da Anne, a numeração 9392, tá? Separa o seu material e vamos para o nosso passo a passo de hoje. Pessoal, vamos lá pra nossa videoaula, eu vou iniciar aqui com o verde, tá, mesclado. Eu vou fazer o meu nozinho aqui, ó, inicial, e vou vir aqui, ó, no cantinho do pano, e vou fazer o meu primeiro ponto baixo alongado. Subo duas correntes, pego aqui, ó, na pontinha do pano, e faço um ponto baixíssimo. Subo duas correntes, venho aqui, ó, onde eu iniciei, e faço um ponto baixo alongado, fazendo o meu primeiro caseado. Duas correntes, venho aqui, ó, dou um espaço, faço o meu segundo caseado, tá? Assim, eu vou fazendo os caseados de duas correntinhas, até chegar lá no finalzinho, tá? Você faz aí o seu, do seu jeito. Eu vou fazer aqui o meu, vou fazer um total de 33 caseados, chegando lá no finalzinho, eu volto com vocês. Prontinho, pessoal, cheguei aqui, ó, no finalzinho do caseado, tá? Já fiz aqui os meus caseados, agora eu vou virar aqui, ó, pro lado avesso, e vou subir aqui, ó, uma, duas, três, quatro correntinhas. Venho aqui, ó, no próximo ponto baixo alongado, faço um ponto baixo, ficando aqui com uma alcinha. Laço o fio, pulo o próximo caseado à frente, venho dentro, ó, do próximo à frente, e vou fazer aqui, ó, dois pontos altos. Feito aqui os dois pontos altos, eu vou subir uma, duas, três, quatro correntes, laço o fio, volto no mesmo lugar, e faço mais dois pontos altos. Feito o ponto alto, eu vou pular o próximo caseado à frente, venho aqui, ó, em cima do ponto baixo alongado, e faço um ponto baixo. Fiz aqui um leque de dois pontos altos, separado por quatro correntes. Ele fica bem abertinho assim, tá, ó? Pois é o resultado que eu quero pra fazer a próxima carreira. Se caso o seu ficar aqui bem esticado, você pode fazer um ponto alto alongado, tá? Pra ele ficar bem deitadinho. Fiz o ponto baixo, agora eu vou subir três correntes, vou vir no próximo ponto baixo alongado, e faço um ponto baixo, ficando com uma alcinha. Laço o fio, pulo o próximo caseado, venho dentro, ó, das correntinhas, faço dois pontos altos. Vou subir quatro correntes, volto dentro das correntinhas, e faço dois pontos altos. Pulo aqui o caseado, venho em cima do ponto baixo, e faço um ponto baixo. E vai ficando assim, essa carreirinha, tá, ó? Eu vou fazer aqui até chegar lá no finalzinho, e volto já com vocês. Prontinho, pessoal, cheguei aqui, ó, já fiz toda essa carreirinha. Cheguei aqui no finalzinho, fiz aqui a minha última alcinha. Agora, eu vou fazer uma corrente, e vou cortar esse fio, que eu vou trabalhar agora com a outra cor, tá? Vou virar aqui, ó, pro lado direito. Vou pegar aqui a minha outra cor. Vou pegar aqui o amarelo, ó, vou fazer o nozinho inicial. E vou vir aqui, ó, bem no pezinho, tá? Do nosso caseado da primeira carreirinha. Vou fazer aqui, ó, um ponto baixo. Vou subir uma, duas, três, quatro correntes. Venho na primeira correntinha, faço um ponto baixo, formando um ponto picô. E venho aqui, ó, dentro da alcinha, faço um ponto baixo. Agora aqui, eu vou subir uma, duas, três, quatro correntinhas. Venho na primeira, e faço um ponto baixo, formando um ponto picô. Feito aqui, ó, o ponto baixo dentro da alcinha, você vai subir quatro correntes. Venho na primeira, e faço um ponto baixo, formando outro ponto picô. Agora aqui, eu vou trabalhar aqui, ó. Vou vir aqui dentro da alcinha, faço um ponto baixo. Faço um ponto baixo, uma correntinha, laço, e vou fazer aqui, ó, quatro pontos altos. Dois, três, quatro. Subo duas correntinhas, laço, volto dentro do leque, vou fazer mais quatro pontos altos. Três, quatro. Ficando um lequinho. Agora aqui, ó, eu vou subir uma, duas, três correntinhas, e vou virar pro lado avesso. E venho aqui, ó, dentro das alcinhas do leque, faço um ponto baixo. Subo três correntes, volto aqui, faço um ponto baixo, ficando com uma alcinha. Faço três correntinhas, e venho aqui, ó, bem no início, onde a gente iniciou o leque, faço um ponto baixo. Faço uma corrente, viro pro lado direito. Laço o leque, laço o leque, venho dentro da alcinha, e vou fazer quatro pontos altos. Dois, três, quatro. Uma corrente, volto dentro da alcinha, faço um ponto baixo. Agora, eu venho aqui, ó, dentro dessa alcinha do meio, faço um ponto baixo, uma corrente, e vou fazer quatro pontos altos aqui também. Fiz um, dois, três, quatro. Uma corrente, volto no mesmo lugar, e faço um ponto baixo. Veio nas próximas alcinhas, faço um ponto baixo, uma corrente, laço o fio, e vou repetir quatro pontos altos. Três, quatro. Uma correntinha, volto dentro da alcinha, e faço um ponto baixo. Ficando assim, ó. Agora, aqui, eu vou fazer uma corrente, e venho aqui, ó, dentro do leque, onde a gente iniciou, e faço um ponto baixo. Feito aqui, ó, o ponto baixo, você vai subir três correntes, e venho aqui, ó, dentro da alcinha, faz um ponto baixo. Vou subir uma, duas, três, quatro correntes, pego as duas alcinhas do ponto baixo, e faço um ponto baixo, formando aqui, um ponto picô. Volto dentro das alcinhas, faço um ponto baixo, subo três correntes, e venho aqui, ó, dentro do leque, e faço um ponto baixo. Fez aqui, ó, o ponto baixo, você vai fazer uma corrente, laço o fio, volto aqui dentro das correntinhas, e vamos repetir o que a gente fez lá, tá? Fazendo quatro pontos altos, duas correntes, laça, volta dentro das correntinhas, e faz quatro pontos altos. Três, quatro. Feito aqui, ó, a gente ficou com o leque, tá? Igual que a gente ficou aqui. Vou subir três correntes, vou virar pro lado avesso, venho aqui, ó, dentro do leque, faço um ponto baixo. Subo três correntes, volto dentro do leque, faço um ponto baixo. Subo três correntinhas, venho aqui, ó, bem no início, e faço um ponto baixo, tá? Ficando com três alcinhas. Faço uma correntinha, viro pro lado direito, laço o fio, e vou fazer quatro pontos altos. Um, dois, três, quatro pontos altos. Uma correntinha, volto aqui dentro e faço um ponto baixo. Ficando assim. Venho aqui, ó, dentro da alcinha, faço um ponto baixo, uma corrente, e vou fazer quatro pontos altos. Dois, três, quatro. Uma corrente, volto dentro das alcinhas e faço um ponto baixo. Venho na próxima alcinha, faço um ponto baixo, uma corrente, e vou repetir quatro pontos altos. Três, três, quatro. Uma correntinha, volto dentro da correntinha e faço um ponto baixo. Ficando assim, ó, tá? Igual que a gente fez na primeira. Uma correntinha, venho aqui, ó, na carreira anterior, e faço um ponto baixo. Faço três correntes e prendo aqui dentro da alcinha, com um ponto baixo. Agora, aqui, a gente vai repetir o picô que a gente fez aqui de quatro correntinhas, tá? E vai ficando assim, ó, esse barradinho. Eu vou terminar aqui o meu, vou fazer até lá o finalzinho, fazendo as mesmas repetições, tá? E volto já com vocês. Pessoal, voltei aqui, ó, já finalizei, tá, ó? Aqui no finalzinho, fiz aqui o ponto baixo, agora eu vou subir quatro correntes. Uma, duas, três, quatro. Venho na primeira correntinha e faço aqui, ó, um ponto baixo. Formando aqui um ponto picô. Venho aqui, ó, dentro da alcinha, faço um ponto baixo. Subo quatro correntes, venho na primeira e faço um ponto baixo, formando outro ponto picô. E prendo aqui, ó, bem no pezinho do início da carreira, tá? Faço uma corrente e já posso cortar o fio que a gente já finalizou o nosso barradinho. Agora, eu vou só fazer as laterais pra finalizar. E olha só que lindo que fica. Muito lindo, muito fácil, apenas duas carreiras, tá? Dá pra você brincar aí com as cores. Fica muito lindo esse barradinho, tá, pessoal? Dá pra você tá utilizando suas sobrinhas, confeccionando aí vários barradinhos, tá? E vender bastante. Então, essa foi a nossa videoaula de hoje. Espero muito que vocês tenham gostado, que vocês façam. Me marca nas redes sociais, se caso você fizer. Compartilha esse vídeo pra mais pessoas conhecerem o nosso cantinho. Deixa aí o seu gostei, pois assim você vai tá me ajudando muito, tá, pessoal? Mais uma vez, eu peço a vocês, se puderem, deixe os anúncios passar. Pois assim, vocês vão tá me ajudando muito. Pra mim poder tá investindo aqui em iluminação, tá? Uma imagem melhor pra vocês. Pra mim tá trazendo mais conteúdos, tá bom? Aqui no canal. Então, eu quero agradecer a todos vocês que ficaram até o final desse vídeo. Desejo a vocês boas vendas. Que Deus abençoe grandemente vocês. E até o nosso próximo vídeo. Tchau, pessoal! Tchau, pessoal!